Moda, tie-dye e última tendência para o verão, a Michele trouxe a coleção nova para a loja. Quem foi a 44 nesta segunda-feira encontrou mercadoria exclusiva, entre outras vantagens. Como a 44 vai estar mais vazia, está mais vazia na segunda, então os vendedores estão mais à disposição, o cliente pode comprar com mais segurança também, tem o estacionamento que está mais vazio. Sem receber excursões, a região da 44 passou a funcionar na segunda-feira com foco no público do varejo. Vai dar uma flexibilidade maior em questão de um dia a mais de funcionamento, possibilitando menos pessoas naqueles dias, igual quinta, sexta e sábado, ou seja, vamos desaglomerar as pessoas. A movimentação começou tímida, tanto de clientes quanto de lojistas, mas na terceira segunda-feira, com as lojas da 44 abertas, cerca de 25% dos comerciantes já aderiram à nova ideia. E agora a estratégia é atrair cada vez mais compradores com divulgação. A gente anuncia nos nossos Instagram, Facebook. A gente cresceu bastante online, dá para a gente separar o pedido com mais calma, com o cliente, e dá para a gente atender na loja também. A ideia é continuar com as lojas funcionando às segundas-feiras, até depois da pandemia, para que lojistas de outras cidades e estados tenham mais tempo para comprar. Aquele lojista que está espalhado no Brasil inteiro, ele possa vir na nossa região no início da semana e na quinta-feira estar com essa mercadoria dentro da loja dele já vendendo. Os clientes gostaram de ter um dia a mais para ir às compras. A gente anda com calma, menos tumulto, por causa da pandemia, a gente ainda está com medo, a gente arrisca porque, enfim, tem que sair e fazer alguma coisa. Mas é bem tranquilo.